Fala galera, e aí? Curtiu o canal do Leão? Aquela moralzinha, já deu? Já se inscreveu? Pô, não custa nada, é só se inscrever, dá essa força aí, www.mauloleão.com.br Quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Vá na Robimar Automóveis, Estrada Intendente Magalhães, 1185, na Vila Valqueire Ou então ligue 3017-9797, fala com o Beto, com o Marcelo Vou mandar aquele carro especial pra você, com aquele precinho, beleza? Beleza? Galera, e que sofrimento, hein? Ah, já coração tricolou pra aguentar tantas emoções O Fluminense está na Libertadores 2022 Finalmente, na última rodada, o Fluminense conseguiu a tão sonhada vaga Olha, e por pouco, mas muito pouco, não conseguia a vaga para a fase de grupos direto O Fluminense ganhou da Chapecoense por 3x0 E precisava que o Bragantino empatasse com o Internacional Até os 49, no acréscimo, o Bragantino empatava de 0x0 Até que o Arthur chutou, fechou o olho, né? E chutou a bomba, uma bomba A bola entrou, o Bragantino ganhou por 1x0 E ficou com a vaga da fase de grupo Mas o Fluminense está na pré-Libertadores De repente, é até bom, assim, como o time do Fluminense é muito jovem Para essa garotada aí, né? Ganhando experiência, ganhando maturidade ali dentro da competição Já que quando vai para a fase de grupo, o bicho pega Mas por muito pouco, muito pouco Olha, e mais uma vez o Marcão, hein? Marcão salvou a pátria Pegou o Fluminense no maior rabiola Sexta vitória consecutiva no Maracanã O Marcão provou que é um dos melhores técnicos do futebol brasileiro E o que que acontece? O Marcão, por ter sido cria do Fluminense Nem todos acreditam no trabalho dele O trabalho dele e do Ailton Sensacional, o trabalho dos dois Conhece muitos jogadores Conhece o grupo Tem o respeito do grupo É amigo, sabe cobrar na hora certa Quero dar parabéns para o Marcão Parabéns para o Ailton Meus amigos particulares E profissionais extremamente competentes Agora eu tenho que dar parabéns também Para a torcida do Fluminense O que a torcida do Fluminense Jogou junto do time Nesse Brasileirão Principalmente depois que os portões foram abertos Foi brincadeira A torcida do Fluminense brigou na hora que tinha que brigar Cobrou dos jogadores Xingou, reclamou Mas na hora de apoiar Pelo amor de Deus Olha, hoje foi sensacional Todo mundo sabe que eu não sou tricolor Meu time de coração é o Botafogo Mas o Fluminense Pô, mora aqui também Trabalhei no Fluminense Sempre foi muito bem recebido Cobrindo o Fluminense Tenho muitos amigos lá Olha, a torcida do Fluminense Hoje deu um show 48 mil pessoas Lotaram o Maracanã Os torcedores Fizeram uma festa Empurraram o time o tempo todo Sensacional E a torcida Foi fundamental Porque depois que os portões abriram O Fluminense começou a crescer na competição O time do Fluminense teve altos e baixos durante o Brasileirão E quem é que não tem? Não é um grande time É um time médio Tem bons jogadores O Luiz Henrique Hoje fez um partidaço Fez o segundo gol Um golaço A bola bateu numa trave Aí caprichosamente foi Por cima da linha Até bater na outra e entrar Pô, moleque novo Mandou muito bem O Marcos Felipe fez ótimo Ótimo campeonato brasileiro O David Braz fez o primeiro gol Foi Importantíssimo Na hora de gol decisivo O Bombadilha Apesar de ser o cara grosso Mas quando entrou Perturbava ali a zaga Enfim O time do Fluminense Mandou bem Hoje durante o jogo Primeiro tempo Foi todo do Fluminense O Fluminense mandou duas bolas na trave com o Arias O Casares Se não fosse Fominha Poderia ter Servido ali Pelo menos o Luiz Henrique Uma vez E depois Pro O Daniel Que vinha atrás ali E acabou não fazendo Não servindo E optou por chutar Mas não fez uma partida ruim Primeiro tempo todo Do Fluminense Segundo tempo O Fluminense meteu logo 1x0 com 3 minutos O David Braz Zagueiro artilheiro Aos 13 Luiz Henrique Meteu o gol dele E aos 48 Foi a vez do Aqui rapaz Me deu branco agora Como é que é o nome do cara? Fala aí Fala você aí Abel Hernandes Porra Tô emocionado E no final O Abel Hernandes Meteu o terceiro gol Do Fluminense Que mandou no jogo Poderia ter dado 5 6 Time da Chapecoense Muito ruim Rebaixado com justiça Fez 13 pontos Se eu não me engano Só 13 pontos Tem até aqui Deixa eu ver Fez 27 pontos Só a Chapecoense No campeonato todo Não merecia Não merecia Não Pera aí É isso aí 27 pontos Nada Tá aqui Deixa eu corrigir aqui A Chapecoense Fez 15 pontos Fez 15 pontos No campeonato todo Tava fazendo merda Aqui vendo a tabela errada Então como é que ficou O Fluminense meteu 3 a 0 É o sétimo colocado Com 54 pontos Ganhos O Bragantino Ficou em sexto Na fase do grupo Com 56 O Corinthians Em quinto 57 O Fortaleza Em quarto Com 58 Em terceiro Palmeiras 66 66 O segundo Flamengo Com 71 Perdeu hoje De novo Tomou uma porrada Do Atlético Goianiense 2 a 0 E o campeão Atlético Mineiro Agora lá embaixo O Grêmio Foi rebaixado O Grêmio Foi rebaixado O Grêmio Precisava que Bahia E Juventude Perdessem seus jogos O Grêmio Fez a parte dele Ganhou do Atlético Reserva do Atlético Mineiro Por 4 a 3 O Bahia Perdeu O jogo dele Por Fortaleza Mas o Juventude Ganhou de 1 a 0 Do Corinthians E o Juventude Ficou com a última vaga Para ficar em cima Então aí o Grêmio O grande Grêmio Pela segunda vez Rebaixado Imagina O clima Que não vai estar lá hoje Né A torcida do Grêmio Inclusive teve o estádio fechado Que a torcida quebrou tudo lá Revoltada E agora com o time rebaixado Essa segunda divisão Do ano que vem Vai ser pauleira Vasco Ficou Cruzeiro Ficou Agora com o Grêmio Goiás Vai ser mole Vai ser mole não Beleza galera Parabéns aí Para a torcida do Tricolor Parabéns para o Marcão Parabéns para a Euto A torcida hoje Do Fluminense Merece festejar Não foi direto para a fase de grupo Sem problemas O importante é estar Na Libertadores E até o Dindim É mais Porque vem ganhando dinheiro Na fase pré-Libertadores E quando chega lá em cima Está com o burro cheio Valeu galera Dá uma olhada aí Se inscreve Participa Valeu Parabéns Tricolor Fui Deu